Salve rapaziada, começando mais um vídeo Rapaziada, pra quem não me conhece Meu nome é Brigoso, está começando mais um vídeo Free Fire no canal, e no vídeo de hoje Tropinha, mais um vídeo gemando contas de inscritos Certo? Onde a gente entra na conta Contas humildes, contas de inscritos Que sempre fortalece o canal, pra quê? Pra dar aquela gemadinha de leve, beleza? Estamos aí com 2200 diamantes Vamos ver o que dá pra gente comprar, beleza? Se dá pra gente comprar o par, se dá pra pegar novas skins Aí do coelhão, né? Coelho Tech Do coelhão, vamos ver o que a gente consegue tá fazendo aí Com 2200 diamantes Beleza? Mas antes, se você é novo Aqui no canal, já se inscreve aí, beleza? Comenta, sou novo pra mim, tá mandando aqui Salve insano, é bem importante que você ative o sininho Das notificações, cara, pra você Ficar por dentro, beleza? E família, é o seguinte, estão aqui na conta de Mais um inscrito, né? Beleza? Já quero mandar um salve aí pra ele Esse inscrito, cara, ele sempre tava comentando Aí, vou estar mostrando a conta Pra vocês, e a gente vai estar comentando Como que vocês participam desses vídeos, né? Porque é uma coisa que tem bastante dúvida aí Bastante pessoas tem dúvida de como participa E a gente vai estar comentando Ó, a conta dele tem alguns passes, né? Vocês podem ver Provavelmente eu acho que foi de passe grátis Não sei, né? Porque o Free Fire tem bastante evento Eu já olhei aqui na conta dele Vi que ele tem algumas coisas E também vi que ele participou de bastante eventos Beleza? A gente vai estar comentando Então, é uma conta aí humilde E a gente vai estar comprando aí algumas coisas Certo? Vou estar mostrando aqui no cofre E a gente vai estar comentando aqui, ó Tem algumas skins, beleza? Ó, vou mostrar aqui pra vocês rapidão Tem bastante máscara aqui Provavelmente ele pegou aquelas caixas de máscara, né? No supermercado Certo? Bastante coisa grátis E algumas coisinhas aí de eventos, beleza? É, aqui na parte de token, ó Eu vi que ele tem bastante token A conta dele tá aqui nem a minha Tem bastante token, beleza? Isso significa que ele participa bastante Dos eventos do Free Fire, né, cara? Então, querendo ou não Você consegue estar junto aí Algumas skins E, bregoso, como que eu faço Pra participar de vídeos assim Gê manda a conta de inscrito Onde você compra a passe A lock CR7, talvez Coelho tech Vários itens ar Topping, esse inscrito Ele entrou em contato com outro inscrito, né? Que eu tinha feito o vídeo E ele comentou, né? Como Ele teria sido notado, né? Como eu teria entrado em contato Pra fazer o vídeo Na outra conta Do outro cara, né? E o cara falou que Simplesmente Ele foi escolhido, né? Porque ele comentava Participava dos vídeos e tal Interagiu com o canal E Isso me chamou a atenção Eu vi que realmente Ele tava se esforçando Tava comentando Tava compartilhando os vídeos Falei, cara Eu vou ajudar ele Entrei em contato E a gente vai estar gravando Nessa conta, beleza? O personagem Eu olhei aqui Pra ver se ele já tinha O lock E parece que tem Ele já tem o lock, beleza? Então a gente vai estar pegando aí Provavelmente o CR7 Beleza? Vamos ver se a gente consegue Estar pegando o CR7 Pra deixar aquela conta gemadinha Beleza? CR7 E talvez o passe Então, cara Deixa aquele likezão Já se inscreve no canal E detalhe, família Os diamantes que eu comprei Nessa conta aqui Eu usei um novo cartão De diamante, né? Tipo um novo gift Vamos supor assim Um novo gift card Que é o GG Credits Beleza? Que é um cartão aí Da Garena, beleza? Compensa muito mais Porque O gift card Você compra os diamantes Dentro do jogo, né? O GG Credits É um gift card da Garena Onde os diamantes Já vêm direto na sua conta Então Comprei aqui, beleza? Já sabemos Acho que deu um total de 30 Beleza? Então a gente está usando aí Esse método, beleza? Que é o GG Credits, beleza? Então vamos estar coletando aqui Comenta aí se você já usou E cara Se você, assim como esse inscrito Quer participar de vídeos De mando conta Comenta aí, beleza? Comenta o seu ID Me segue lá no Insta Rodrigo ZFF Beleza? É uma forma de estar anotando Que o difícil é só anotar, mano Porque tem muitas pessoas participando Querendo participar E depois que eu anotar Já é mais tranquilo, beleza? Percebi aqui, rapazes Que a Garena tirou os diamantes Em tropinha Tinha uns diamantes aqui Dá pra gente farmar aqui Eles 100 diamantes Era 200? Era 300 aqui embaixo 50 Mano, a Garena tirou A Garena está ligeira A Garena está ligeira Mas a gente vai tentar Ser mais ligeira ainda E vamos tentar fazer Bastante itens Bastante skins Com esses 2 mil diamantes Então deixa o likezão E bora que bora Família, é o seguinte Vamos estar pegando O CR7 Beleza? Que é um personagem Sempre a gente pega um personagem Certo? Vamos aqui na parte da loja Vamos ver por quanto Vai sair o CR7 Beleza? Vamos aqui em loja O CR7, rapazes Na próxima atualização Ele vai ser nerfado, né cara? Então Eu acho que É muito Muitas pessoas queriam Um personagem CR7 Mas agora Eu acho que vai perder um pouco É o hype dele Vamos estar comprando E Vai voltar O hype do Alok Beleza? O Alok vai estar voltando Muito melhor Então é isso Já compramos aqui o CR7 Vamos equipar Já tem o CR7 Né meu parceiro? É Vamos tirar aqui a roupinha Não, a gente já vai equipar Provavelmente já tinha Equipado umas skins Quando deu de graça E seguinte A gente vai estar também Pegando o passe de elite Beleza? Vamos estar pegando aqui O passe de elite Onde é que compra o passe de elite Tropinho? Faz tempo que eu comprei Meu parceiro Ah, clicando aqui 600 Gima Não tem desconto Não tem nada Já pegamos o que? O passezão Certo? E o CR7 Meu parceiro Vamos coletar os emblemas Né Tropinha? Que é interessante E tropa Se você quer participar De vídeos assim Gemando sua conta Comprando Alok Cristiano Ronaldo Passe de elite Coelhão Coelho tech Várias skins raras Que a gente já fez Vários vídeos Pegando Dino Barba Mano O que tiver de raro No evento A gente pega Beleza? Mano Comenta Beleza? Se inscreve no canal Lógico Para estar fortalecendo E é isso Ó Vamos aqui em coletar Será que tem mais alguma coisa? Acho que não Vai ter que fazer Jogar algumas partidas Para estar coletando Para estar coletando E Tropinha Vamos coletar os itens Agora Beleza? Mas antes de coletar Queria indicar para vocês Uma forma de ter diamantes grátis É isso mesmo Que é através do aplicativo Kawaii É um aplicativo bem simples Onde basta você estar baixando O aplicativo Pela loja de aplicativos Do seu celular Ou pelo link direto Que eu sempre deixo lá no Insta RobrigosFF Depois de ter baixado Basicamente você vai estar Clicando nessa moedinha dourada E na parte ali De inserir o código Você colocando o código do canal Você já entra com um saldo De 1,80 E com mais algumas missões Você já consegue estar Sacando esse dinheiro na hora Beleza? Então mano Não fica de fora É de super confiança Mais de 2 mil pessoas Já conseguiram uma grana legal É E eu recomendo Beleza? E Tropinha Voltando aqui Vamos coletar Vamos para aquela parte satisfatória Onde a gente coleta Todos os itens do Pass Ou quase todos Não sei quantos emblemas Ele tem E é isso Vamos apertar aqui Ok Vários itens Bacana Já veio a skin Feminina Pacote Noite Beleza Noite trevosa Vamos apertar aqui em ok Vários itens Cara Será que ele completou o Pass Tropinha? Estou achando Estou achando Bastante Mas faltou Faltou alguns itens Ele vai estar pegando ainda O emotizão Esse emote aqui Top Como está no começo do mês Ele vai ter bastante tempo Vai estar pegando mais uma pedra da evolução Beleza E é isso Já compramos o CR7 Já compramos o Pass Deixa eu ver aqui na parte dos Royales Rapazes Se tem algum Royale diferente Para a gente participar Tem esse aqui Que eu acho que é meio roubado Não sei não Tropinha Não sei não Tem esse daqui Deixa eu ver esse Ah tem a Grafiteiros Tem uma pedra Será que a gente consegue um projeto Deixa eu ver aqui esse projeto Qual projeto está funcionando aqui Ah o projeto Ah Tropinha Se der a gente até pega uma skin dessa Não sei não Beleza Vamos lá participar dos eventos Que tem uma chance de drop maior Vamos participar logo desse evento aqui Quebradeira de Páscoa A gente já pegou o Pass Já pegou o CR7 Se você está achando esse vídeo legal Deixa aquele likezão Comenta aí se a conta está ficando gemada ou não E Tropinha É o seguinte Aqui como se fosse uma loja Onde basicamente Para a gente ganhar essa skin do Coelho Tech Cara Esse Coelho Tech Eu acho que é uma nova calça angelical Porque é difícil ganhar E com certeza Vai vir muito hype Nesse item Beleza Eu quero a skin do Coelhão Rapaziada Então a gente já vai pegar as caixas Do Coelhão Como Vamos comprar tudo A gente compra um item daqui E a gente ganha um item Aleatório do lado direito Vocês viram ali Que a gente ganhou um fragmento Coisa boa Ganhamos aqui a caixa da bandeira Compramos mais as caixas do Coelhão Eu não sei se eu consigo Eita meu parceiro Mano Ele vai ficar muito feliz Rapaziada Ele tinha comentado Obrigoso Pega o Coelho Tech pra mim Pega o Coelho Tech pra mim Pega o Coelho Tech pra mim E a gente conseguiu A gente já pegou O Coelho Tech Passe de Elite E também O CR7 Beleza Tá ficando top Vamos apertar e confirmar Cara Na minha conta Rapaziada Na minha conta Eu não consegui Eu não consegui Pegar essa skin Gastei mais de 2 mil diamantes Na dele A gente gastou Quantos 30 Cara A gente gastou 150 diamantes Rapaziada E conseguiu Na minha eu gastei 2 mil Rapaziada 2 mil Cara Vai ficar super feliz Vamos tá pegando aqui Mais caixas Eu vou pegar essas caixas aqui Porque como tá barato Eu acho que tem uma chance Muito grande Da gente pegar mais skins Que o objetivo do vídeo É pegar skins Vamos pegar essa aqui também Tá baratinho Tem caixa de camisa Cara Já vou logo pegar Essas caixas de calça Também Será que ele tem a calça Down Não sei Vamos pegar aqui A caixa de camisa Também E vamos pegar tudo Será que ele tem As caixas de camisa Rapaziada Eu não vou pegar Essa de camisa não Tem essa daqui Do cartola Essa também é top Porque tem várias skins Ali Ó Já vemos aqui Será que a gente vai conseguir Pegar do coelhão Rapaziada Ganhamos o stick de incubadora Eu vou pegar Um stick de incubadora Pra gente roletar lá Né Coisa boa Então Ó Ganhamos o skin do carro Beleza Vamos ver O que a gente consegue fazer Com esses diamantes Ó Já tem um item aqui Pra gente coletar Vamos ver o que a gente consegue Fazer com esses diamantes Qualquer coisa A gente A gente volta aqui Beleza Vamos aqui na parte do cofre Que eu já quero ver Se a gente consegue É Algo bom As caixas de calça A gente comprou Mas ele já tinha tudo Cara Mas enfim Vamos abrir aqui As duas Deu tokens Por isso que eu ainda Fiquei pensando Eu compro ou não compro As de As de camisa Ó Ganhamos a mochila Mano Essa mochila é muito rara Tropinho Será que foi Temporária mesmo Temporária Meu parceiro Mano Sempre que eu tinha Essa mochilinha na minha conta Nunca consegui Vamos abrir essas caixas aqui 19 Ganhamos aí Já uma bandana Insana Essa bandana É top Rapaziada Caixa do coelhão Meu parceiro A gente já ganhou Coelhão tech Será que a gente vai ganhar O coelhão do black Meu parceiro Que esse coelhão aqui É insano Ó Vários tokens Mais tokens Mais tokens Não sei Não sei se deu ou não Vamos primeiro abrir tudo aqui E depois a gente vai lá conferir Ó Eita Tá insana Tropinha Tá insana É parabéns É três Parabéns Eita Ó Confirmar Aqui tem umas caixas Aqui tem umas caixas Da MP Da MP40 Cobra Caixas de fragmento Né Acho que é só isso A gente vai tá olhando lá Ó o coelhão aí Ó Coelhão tech Esse pacote é insano Meu parceiro Esse pacote Vou até printar aqui Ó Que vai ser Vai ser o que Aquela capa Insana Esse coelhão É apelão Top É Beleza Vamos aqui pra parte Da troca rapaziada Porque eu quero ver Ó Vamos coletar os prêmios De recarga de diamante Que a gente fez Vários tokens aqui Skin de carro Que não é tão legal Mas Enfim É isso Deixa eu ver se a gente consegue Pegar o coelhão Que é o meu Grande É Meu grande objetivo Né Pegar a skin do coelhão Falta nove tokens Nove tokens Tá fácil Vamos ver se a gente consegue pegar Beleza Cara Eu já vou comprar logo os tokens Né Será que tem outra forma De ganhar os tokens Em outros eventos Aí Eu tô por fora Vamos ver se tem Vamos ver rapaziada Se tem Nove tokens Né Vamos pegar três caixas Ó Vamos pegar cem diamante Será quatro já dá Nove tokens Né rapaziada Quatro Vixe maria Tô vendo que a galera Vai levar mais diamante nisso Né Nove Aqui deu quatro Cinco Seis Acho que deu Vamos voltar lá já Como naquele naipe Ó Eu quero a skin do coelhão E rapaziada Vamos pegar também A skin do coelhão Meu parceiro Ó Insano Mano Comenta aí se essa conta Tá ficando gemada ou não A conta agora Tem o coelhão Tem o coelho tech Tem o personagem Cristiano Ronaldo Tem também O passe de elite E vamos ver o que a gente Consegue fazer Né Vamos ver a baguncinha Que a gente consegue Tá fazendo Aqui a gente já terminou Beleza Tem esse royal aqui Que eu acho que não vale a pena Tem esse aqui Que ele tem oito Oito tokens Né Tem esse outro aqui Ó Tem uns pacotes Bem fraco esse token aqui Tem esse outro aqui Deixa eu ver se tem algum item top Nessa coisa aqui Ah Ah Tem um chapéuzinho Rapaziada Tem esse chapéuzinho aqui Que é raro Então já vamos pegar como O chapéuzinho Insanamente insano Tem essa caixa aqui ó Pra pegar o rolezeiro Eu vou tentar pegar ela Será que dá pra gente pegar Rapaziada Com esse diamante Ixi Que caixa é essa Deixa eu ver aqui Que é o token Quero de espadas Né Não sei Vamos tá dando uma olhada aqui É Vamos tá dando uma olhada aqui Rapaziada Se tem outro evento Né Pode ser que tenha outro evento De loja E a gente não viu Ó Tem esse evento aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Rapidão Giro com nove diamantes Vamos dar um giro aqui Só pra ver o que é que dá Que é pra estourar Estourar os balãozinhos Né Ganhamos um token Próximo giro Dezenove diamantes Ó A gente já consegue pegar Caixa do coelhão Mas a do coelhão Já tenho né Então vamos pegar Essa outra aqui É Compensa dar um giro Dezenove Vamos ver o que é que vem Imagina se a gente ganha Outro coelhão Aí é demais rapaziada Vários coelhões Ó Vamos voltar aqui Não tem nada Tem essa caixa aqui Que é ruim Esse evento também é ruim Ah Beleza Vamos lá no royale Vamos na incubadora né Que a incubadora Pode ser que dê bom Ele tem aí alguns tokens Vamos ver o que é que vem Mas cara Não vai dar certo Essa incubadora Porque a gente precisa Rapaziada Do token Eu queria pegar A skin do grafiteiro Né cara Mas aí vai ter que trocar Como é que arruma Esse projeto aqui Parte de troca É Então Vamos roletar Só pra ver o que vai dar aqui Mas não sei se vai dar certo não Porque o projeto que vai dar aqui É o projeto da M4 né Ah Pegamos um projeto Ah rapaziada Eu vou pegar logo Vou pegar logo Uma skin Vamos pro vídeo ficar Oxi Parabéns Ah sim Pro vídeo ficar Insano Tem mais um cartão Mais um ticket Como ele vai ganhar Mais uma pedra Do passe Aí fica mais próximo Mais perto dele Pegar outras skins Depois Ó Vamos ver o que a gente consegue Tá pegando Tem essa verdinha Tem um projeto Deixa eu ver O que dá pra pegar aqui Interessante Tem essa azul Tem a verde Que é um token E tem essa outra aqui Ó Beleza Ah Eu queria pegar uma skin Rapaziada Mas como Não vai dar né cara Não vai dar Porque não tem um projeto Deixa eu ver Se tem um projeto ou não Né Não tem Então Não sei se dá pra trocar Ah Não sei rapaziada Vamos fazer o que Vamos pegar Uma skin De arma Então Eu vou pegar a verde Porque Entre a azul e a verde Acho que eu prefiro a verde Então Vamos aqui trocar Coisa boa Insano Já pegamos A skin da incubadora M4 Coelhão guerreiro Coelho tech Passe de elite Certo É Conseguimos também O CR7 Meu parceiro E agora Eu acho que aqui Não tem mais nada Interessante Né rapaziada Tem uns tickets Aí Cara Já vou roletar Vai que a gente ganha um cubo mágico Também né Então O vídeo já fica insano Ó Não ganhamos nada Certo Vamos aqui pra mais Dois Três giros né Vamos aqui roletar Roletar de novo Nada Gastamos aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Esse evento aqui hein rapaziada O que que vocês acham Eu vou dar um giro de nove Porque se a gente ganhar aquela touca impossível ali Aquela touca é legal Então com nove diamantes Nossa rapaziada Eu achei que ia ganhar hein cara Mas ganhamos a touca com nove diamantes Valeu super a pena Aqui Cara Já vamos roletar também O giro mais barato né Vai que Dá bom aí Opa Imagina família Vamos abrir logo as caixas Parabéns O que que será que a gente ganhou aqui Ganhamos o sapato Vamos abrir aqui ó Mais caixas do Vamos coletar aqui É rapaziada aqui Ó Vamos roletar aqui também pra ver Já roletamos aqui Vamos coletar tudo Aqui não é interessante E vamos tá voltando Eu não sei se a gente conseguiu É Trocar Pegar mais uma skin Deixa eu dar Deixa eu dar Uma olhada aqui na parte de token Nesse caso a gente não consiga É isso Ó Eu vou voltar no evento de loja Pode ser que tenha alguma caixa Que a gente não pegou Ou Alguma outra skin Ó O que que vocês acham hein família Vou pegar aqui ó Essa caixa Que faltou Nem sei qual caixa é essa Beleza Oxi Mano a gente ganhou coelho tech Duas vezes rapaziada Duas vezes E cara A gente tá com pouco diamante Agora hein família A gente tá com pouco diamante 300 diamante O que será Que dá pra gente fazer Com essa quantidade Bem pouca de diamante Eu não sei Parabéns Ganhamos aí o sapatinho né Coisa bem fraca É Eu não sei o que a gente consegue Tá fazendo Eu vou ver se eu consigo Pegar mais uma skin E qual skin eu vou tá pegando Vocês sabem aquela skin Aquela skin feiona Cadê essa daqui ó Eu acho feiona essa skin Mas eu vou tá tentando Pegar ela também Eu vou tá dando Usando aqui o giro Hum O giro né Vai pra 200 e É isso mesmo rapaziada 200 Vamos ver se a gente consegue Pegar a skin Beleza Me desejem sorte E é isso Ó Pelo que parece A gente ganhou um pacote Beleza Desbravadora Mas a gente infelizmente Parece que não conseguiu É Vou dar um giro aqui Num giro simples Deixa eu ver Será que eu roletei errado Rapaziada Acho que eu roletei errado Era pra mim ter roletado aqui né É Era isso mesmo Mas enfim Bora que bora Ganhamos um sapatinho E vou deixar uns diamantezinhos aí Vai que Tem algum evento legal Vamos aqui ó Pra A gente ganhou caixas Nem lembro Ganhamos essas caixas aqui Coisa boa E é isso ó Vamos tá abrindo os pacotes Rapaziada Logo Pacote desbravadora Já tinha Viu Tudo estilhaço Pacote do passe E o pacote Coelho tech Beleza Teve também O pacote do coelhão Esse pacote aqui A gente ganhou Só que já foi aberto No cofre Teve o pacote Coelho tech Esse pacote aqui é insano Comenta aí Se ficou gemadinho Ou não E se você tem um sonho De ter sua conta gemada Comenta Beleza Segue a nós lá no insta Arrobrigos FF E cara Quando você for notado É MAC Beleza ó Aqui tem vários itens Que a gente pode tá trocando Eu não sei qual ele tem Vou pegar a mochila do palhaço Já foi um item raro né Beleza E eu acho que é isso né família Não tem muito mais o que fazer aqui É Beleza Chegou vários eventos aí E tal E é isso aí rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Comenta aí se a conta ficou um pouco gemada ou não Beleza Então é isso Tamo junto Um forte abraço E até a próxima Valeu Tchau Tchau